Salve, salve nação audiovisueira, unboxing do hotel, olha eu aparecendo aqui no reflexo desta maravilhosa Black Magic Ursa Broadcast A câmera que a gente vai usar aqui para cobrir a NAB, você tá vendo o reflexo da RX100 gravando a gente E sem mais delongas cara, olha que camerosa maravilhosa Ela que é uma câmera aí né, de TV, de broadcast, muito utilizada para coberturas Vou fazer aquela filetada aqui Ela grava em ProRes, ela grava em RAW, grava em cartão SD, grava também em C-Fest E tá difícil com a Nilce aqui o filete hein, não quero machucar a caixa, vou fazer por baixo A cisão, muito bem, muito bem feita Tá aí que me assistindo aqui e rindo Espero que vocês se divirtam aí também dessa nossa maneira de fazer unboxings Cheirinho do capitalismo, muito bom, maravilhoso E vamos lá galera Olha só que bela apresentação, deixa eu virar para vocês aqui ó Welcome Seja bem vindo, deu uma estouradinha no branco aí, mas faz parte Welcome, ó, já vem aqui o que? O software e o manual dela Já vem num card SD, muito mais inteligente né, do que um papel que você vai jogar fora E deixar aí na sua produtora E vamos usar ela ó, muito bem embalada, toda encaixotadinha E meu Deus, que momento, que momento senhores, nem deixei para o final Porque ela já está na mão aqui ó, olha que belezinha leve, cheia de recurso Telosa aqui ó, com indicações para quem está vendo ali né, quando ela está fechada E aqui obviamente temos um monitorzinho muito maneiro para quem está gravando, monitorando Aqui os encaixes da bateria né, que eu vou mostrar mais para frente A gente tem acessórios aqui para compor o nosso quadro Ela tem filtro ND, ela tem controle de shutter, ganho Enfim cara, muito legal que ela tem saídas aqui também SDI Muito legal para você que faz evento, transmissão em igreja, transmissão de show Ela é uma câmera realmente muito, muito legal E vamos ver o que mais tem na cachosa aqui dessa bichana Ela lembrando que tem um encaixe diferente, ela não é EF Ela é um encaixe B4, que é um encaixe para lentes broadcast A gente vai utilizar uma solução aqui da Canon, vou mostrar para vocês E aqui a fonte de energia né, que você vai ligar com o cabo aqui, aquele cabo normal de PC E esse bichão aqui que parece um XLR, na verdade alimenta ela, você liga ali na lateral Mas meus amigos, esse kit aqui ele não é só isso não Eu tenho, é um unboxing múltiplo na verdade Atenção amigos para esse detalhe que caí, que aqui me chamou a atenção Olha o tamanho desse cooler brancoso, que está sendo movimentado aqui por mim Nesse shake hands aqui, olha só que beleza Para deixar ela que é muito poderosa né, grava 4K e tal Então, olha que beleza essa Ah, e eu falei para vocês do encaixe, que é um encaixe diferente, é o encaixe B4 Vocês vão ver isso depois no vídeo review dela Mas enfim, está feito o unboxing E aí meus amigos, essa outra caixinha branca aqui ó Para a gente poder utilizar ela, como ela vai ser a câmera agora oficial do audiovisuando Lá dos nossos estúdios, os programas que vocês assistem A gente tem atualmente uma ursa, uma ursona, aquela grande E agora a gente vai usar essa para fazer os nossos programas, as nossas lives e tal Então o que a gente fez? Olha que belo produtoso hein Parece aqueles tonéis do Breaking Bad que o Walter White guardava o dinheiro Só que em miniatura obviamente E olha que legal, isso daqui meus amigos Assim que eu conseguir abrir É um adaptador de mount Ah, é de rosquear, já peguei a mão Olha aqui ó Esse aqui meus amigos, é um adaptador Para que eu possa trocar o bocal dela para B4 B4, eu instalo esse cara aqui e aí ela vira uma câmera com padrão EF Para a gente usar as nossas amadas e queridas lentes da Canon Então vou guardar ele aqui de volta Que eu não vou usar ele agora Mas é um acessório também que você pode adicionar no seu kit da Blackmagic É uma parada muito inteligente que eles já vendem, é original deles mesmo E você também pode adaptar para PL se você quiser Então fica essa dica aí também Acabaram-se as caixas porque chega agora, cara O mini shoulder kit Fazer a cisão aqui Para dividir esse célebre momento com vocês A gente vibra muito com equipamentos novos Eu sei que vocês também são assim Na vida, na carreira, na produtora de vocês E eu sei que tem uma galera muito legal Que fica muito feliz também Quando o audiovisuando realiza esses momentos, né cara Então ó, esse é o kit Para você Ataxar na sua camerosa E aí ela fica muito esperta Ela tem o top handle aqui ó Para colocar por cima dela, para poder segurar assim Ela tem o shoulder kit para você colocar isso daqui ó No seu lombo e poder dar sustentação de ombro Então ela é uma câmera legal para isso E ela vem com um manetoso aqui também ó Este belo manete Que faz com que o operador possa segurar Ela com a sua mão direita Apoiada no seu ombro Vamos ver se o manete está por aqui Aqui seria esta caixa Que eu já estou rasgando veementemente aqui Olha só o que temos aqui Acessórios Cabos de conexão Vários e diversos E Parafusos Para prender Todo este belo Quitoso De shoulder É isso É bagunça É hotel É assim mesmo Não é só isso meus amigos Tipo aquele comercial né Quando eu era adolescente Falava isso E não é só isso Facas Guinness Ou sei lá o que Ursa Viewfinder Vamos aqui Filetar novamente a parte de baixo Preciso lá a caixa Zoia embaixo Se bem que essas caixas Eu não vou levar nada para o Brasil né Então meus amigos Fica na mesma né Tudo bem Faz parte Vamos lá Vamos lá Esse cara aqui Como você já deve suspeitar A gente vai fazer o quitoso Completo dela Vem um software aqui também né Esse mesmo esqueminha Black Magic Pro de ser Olha que beleza E meus amigos Esse Esse aparato aqui Ele é maravilhoso Para você montar Em cima da sua Black Magic Olha só Você monta ele E ele é um viewfinder De altíssima resolução Para você fazer captações Ali né Nas externas Ou mesmo ter uma referência Mais apurada Na hora de captar Suas imagens E o legal é que ele tem Uma luzinha de talhe Aqui ó Que eu ensinei para o Duca Nessa transição dele Duca apresentador Essa é uma luzinha de talhe Que ajuda muito a gente Na TV Para saber qual câmera Está te gravando Se a câmera está te gravando Principalmente Numa transmissão ao vivo Ou num esquema multicâmera Que a gente está ali apresentando Algum conteúdo ou evento Então cara É um produto também De muita qualidade Com encaixes aqui ó Já Específicos para ela Mas eu vou checar a informação Talvez você possa usar Em outras câmeras também É... Que dão suporte A essas conexões aqui É... Muito, muito legal E para terminar meus amigos Esse encaixisoso aqui ó Que é para que nós possamos Naquela parte traseira ali da câmera Colocar uma bateria V-mount Que faremos unboxing aqui Do kit que a gente escolheu Para ser o parceiro de externa Da nossa câmera Então são baterias parrudas né Baterias de cinema e TV E você precisa desse cara aqui ó Para prender na traseira Na bundinha da câmera ó Você vai parafusar esse cara aqui Com todo esse kit de montagem E aí meus amigos ó Ela dá um encaixe Para você colocar a sua bateria V-mount aqui ó E alimentar a sua câmera Por boas horas Então é isso meus amigos Um unboxing muito completo Um unboxing múltiplo Um unboxing maravilhoso Da Blackmagic Tamo junto Dá aquele like aí da confiança Comenta o que você achou E não deixe de acompanhar As aventuras do audiovisuando Ah e vê os outros unboxings Relacionados a isso Que tem um monte de coisa legal Inclusive as próprias baterias V-mount Beleza? Valeu Um abraço do Camentos Que está editando isso Não está aqui comigo Ano que vem é nóis de novo Na NAB 2018 Quer dizer Dezenove É nóis É nóis de novo 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 É nóis de novo